Quero fazer um convite especial para o dia 6 de agosto. Nosso leilão touros Bela Alvorada Nelorizam. Um leilão comemorativo dos nossos 60 anos de seleção. Sem touros de alta avaliação genética nos três programas que participamos, PMGZ, ANCP, Geneplus Embrapa. Sem touros de carcaça frigorífica excepcional, de biotipo funcional. Não perca! A partir das 11 horas, sábado 6 de agosto, transmissão pelo Canal do Boi e organização da Central Leilões. Bela Alvorada Nelorizam. Tradição e melhoramento genético.